Bom galera, voltando para mais um vídeo aqui, a gente também subiu o nível de mineração no vídeo anterior e aprendeu a fazer bombinha. Já vimos aqui também que vai ser um dia ensolarado amanhã e vamos aos nossos afazeres normais. Já temos aqui o nosso cliente que é o ferreiro. Basicamente ele passou para a gente aqui como que a gente faz a fornalha, já está derretendo os minérios. Aqui no centro comunitário a gente tem informações que a gente tem que clicar ali no menu, naquela plaquetinha que depois libera algumas missões. Vamos falar, barrar e bora minerar. E aqui na mina galera, a gente vem aqui ó, elevador e já tem um andar 5 que é onde a gente parou. E bora descendo, para a gente ver o que a gente vai estar encontrando. Tem um cara que fala para a gente dos aventureiros, que ele fala que a gente mata 10 gosmas e ele não os inclui na guild dos aventureiros. Mas você vê ó, a gente demora muito para matar gosmas por enquanto. Então eu acho que por enquanto não compensa, a gente vai ficar explorando mesmo para encontrar os minérios e ir descendo os andares. Acabando a energia aqui, bora voltar para a fazenda, não tem nada para recuperar a energia. A energia está escurecendo, bora, só plantar essa semente aqui, bem que eu não tenho energia para regar, está dormindo mesmo, encerrando esse vídeo e até amanhã.